Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. As temporadas 1 e 2 foram incríveis. Um casal forte e apaixonado que superou todas as dificuldades com a descoberta e a certeza de um grande amor por Yusuf. A morte de Seer foi uma incompetência terrível. O plano foi frustrado. Eu matei totalmente o show. De Seer ao amor e à resistência salvou a dor e a escuridão de Emma, que não conseguia aprender nada sobre o mundo. Não há respeito pela sociedade. Eles esperavam que o amor superasse todas as dificuldades e eles conseguissem um final feliz em seu novo lar com os filhos dos seus sonhos, com muita paz, amor e união. Também forte, muito inteligente, com muito sexto sentido. Também não entendo porquê Emma, que é inteligente, vira as costas ao inimigo quando deveria tê-lo matado e não o fez. Outra coisa que se vê a cada temporada é a falta de seguranças realmente treinados e treinados, como os agentes que defendem um homem e sua família contra inimigos que sempre vencem matando a própria família. E eventos embaraçosos acontecem para Emma? Porque ele ficava preso no cavalo de um cachorro e sempre enfrentava seus inimigos sozinho. Porque tanta miséria. Tantos mortos. Se isso acabou, porque ele não se casou com Nanooka para sempre após a morte de Giuseppe para protegê-la e cuidar dela. Porque Emma não foi para outro país mais seguro e viveu em paz com o seu povo. Teria sido melhor se Baba não fosse um pouco louco, confuso, mas se ele fosse forte, um guerreiro, astuto, muito valente e corajoso como o Emma. E ele está mais maduro, mais consciente de si mesmo, de suas novas emoções, de seus conflitos e de sua capacidade de tomar decisões prudentes. Sem as bobagens, a brutalidade e a impulsividade esperadas da primeira temporada. Na verdade, nada mudou, e só quem nunca aprendeu nada muda. Ele deve ser um personagem forte, sem brutalidade desde o início. Porque o amor verdadeiro transforma e me molda as pessoas para melhor e enfatiza o que há de melhor. Foi uma grande decepção. Destruíram e mataram Ali, Frat, Nislam, Arif Kiraz, Senje, personagens especiais que deveriam ter ficado até o fim. Porque Murar beija, mas Xena não beija Seir. O grande amor do casal Puyo Zulf e a determinação em superar as dificuldades enfrentadas foram um dos destaques das duas primeiras temporadas. No entanto, a morte inesperada de Seir causou grande decepção entre os fãs. Esta morte fez com que a história sofresse uma mudança radical de rumo. O desenvolvimento e as decisões do personagem da Yaman se tornaram um dos pontos controversos da série. A falta de seguranças na série e o fato dos personagens principais lutarem sozinhos contra seus inimigos poderiam ter sido considerados ilógicos pelo público. Espera-se que um personagem particularmente importante como Yaman esteja sob mais proteção. A decisão de Yaman de não ir para um país mais seguro e se casar com Nana é uma decisão questionável por parte do público. Esta decisão requer mais explicações sobre o mundo interior e a motivação do personagem. Os espectadores associam o potencial da terceira temporada ao desenvolvimento mais profundo dos personagens e à exploração mais profunda dos temas. Um tratamento mais maduro dos personagens e camadas mais profundas da história poderiam permitir que a série continuasse de uma forma mais impressionante. As mortes e mudanças de personagens na série parecem ser um grande tópico de discussão entre os telespectadores. Em particular, as mortes inesperadas dos personagens principais causaram reações emocionais entre os fãs e afetaram significativamente o curso da história. Os espectadores questionam os motivos de alguns acontecimentos e decisões da série. Em particular, são desejadas mais explicações sobre as motivações e o comportamento de certos personagens. As inconsistências e contradições entre as relações emocionais e os acontecimentos da série parecem criar desconforto entre os telespectadores. Em particular, é necessário prestar mais atenção ao desenvolvimento e à coerência das relações entre os personagens. Esta análise reflete várias reações e críticas dos espectadores à série. As expectativas e decisões dos espectadores podem fornecer pistas importantes para uma compreensão mais profunda da história e dos personagens do programa. Que comentários você gostaria que alguém escrevesse para você quando nada de verdade foi dito por dois anos? É tudo mentira, falsificação e tudo mais. Muitos de nós não nos importamos com nossas vidas privadas e essa é a única razão pela qual você está falando. Não fale sobre Melly, mas você continua brigando com alguém por causa de Scylla e então descobre que ele mentiu E quando você fala sobre H todos os dias ele tem várias namoradas, então deixa em paz, nós sabemos muito bem Que quando Scylla decidiu sair de Imanet as duas nem deram um bom dia Mesmo quando tocavam juntos não havia nada entre eles Ele é uma ótima pessoa e ela não é profissional Então a gente não quer, não sei mais de nada Queridos amigos demonstrando amor por Alile Ibrahim e Scylla Passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores À medida que recebermos novidades sobre nossos jogadores Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações Seja saudável Tchau 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 Tchau